Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora para a leitura para o profissional e financeiro para o mês de novembro de 2021, para o signo de touro, tá? Profissional e financeiro para o mês de novembro de 2021, para o signo de touro, profissional e financeiro, para o signo de touro para novembro de 2021. Pessoal, a leitura é feita para várias energias, então eu peço que, por favor, adaptem a leitura, o seu momento, a sua vida, fiquem apenas com o que ressoar, o que não fizer sentido, solte o universo, vejam o signo solar, lunar e o ascendente, vejam também a playlist, tá? Com as leituras anteriores para o signo de vocês, pode ser que lá tenha alguma mensagem, e peço que se inscrevam no canal, que curtam o vídeo, compartilhem, para que mais pessoas recebam as mensagens, e sigam também o canal no Instagram, o Elo dos Sonhos Tarô, não tem nada lá ainda, mas eu peço que vocês deixem sugestões também, é... gratidão. Profissional e financeiro para o mês de novembro de 2021, para o signo de touro. Touro, profissional e financeiro, novembro de 2021. Pagem de pentáculos, vocês aqui começando, algo plantando, para depois escolher, algo muito concreto, muito sólido, tá vendo aqui, vocês talvez buscando conhecimento para isso, vocês começando a percorrer esse caminho, tá vendo, do comecinho. Mas é algo que vai ser muito próspero, tá? Muito certo, muito correto. Nossa, seis! Os seis de paus, vitória, vitoriosos, triunfo! Reconhecimento, tá vendo aqui vocês em público, sendo reconhecidos. Olha que lindo o sol! Vocês tão felizes, tão repletos de felicidade, de prosperidade, sucesso, muito, muito brilho. Tá vendo? Vocês estão dançando aqui no meio dos girassóis. Nem precisava abrir mais nada, só essas três aqui. Olha, touro, muito sucesso! Vocês aqui, vocês vão ser reconhecidos, sabe, vistos. Pessoas que trabalham em público, né, com a imagem, vão ser muito procurados, visados, né? E as pessoas até que trabalham também escondidas, enfim, vão ser pessoas muito vistas, muito procuradas. Olha só! Cinco de espadas, é lógico que vai vir gente querendo atrapalhar, tá? Querendo causar intriga, desentendimento e querendo causar estresse em vocês. Não se deixem abater, tá? Para as fofoquinhas ou o que tiver que vir. Se afastem. Quando isso começar a surgir, não dê ouvidos. É só se afastar, tá? Porque quando a gente tá muito em evidência, sempre tem gente querendo atrapalhar, querendo boicotar, querendo... Eu não sei, tem gente que é feliz vendo a infelicidade dos outros, né? Olha que mais espetáculos! Nós temos o início de algo muito próspero, muito concreto, muito sólido, muito... Enfim, muito dinheiro aqui, entrada de dinheiro também. Gente, vocês aqui, touro, que eu sei que é um signo que gosta de trabalhar, que gosta de dinheiro... Porque o naipe de ouros, né? De pentáculos, é regido pelo taurino, né? Pelos signos de terra. Gente! Olha aqui, o três de paus. Aqui vocês deixaram algo para trás já. E vocês iniciaram uma jornada que tem de... Ah, dá muito certo, tá? Onde vocês podem fazer planos a longo prazo. Porque aqui é a longo prazo. E que tudo vai ocorrer conforme vocês planejarem. Ó, aqui, seis de copas, algo do passado. De repente alguém aí também voltando para auxiliar vocês. Ou vocês com saudades de algo do passado. Gente, olha só, rainha de pentáculos! Vocês aqui tendo segurança. Tá vendo que ela tá sentada e tem um baú do lado? O gatinho tá em cima. E cheio de gatinho aqui embaixo. Vocês tendo a segurança. Seguros em cima do concreto, do material. Vocês... A rainha de pentáculos, de ouros, ela é poderosa. Ela já conseguiu o financeiro, o material profissional na vida dela. Ela tem estabilidade, tá? Gente, touro, touro! As de espadas. É quando vocês têm a clareza. É o início de algo que começa muito racional. Muito sólido. Muito claro, tá? Sem mentira, sem engano. Algo que você não fica perdido, sabe? Aqui você fez os cortes. Está fazendo os cortes. E vai começar. E é luta mesmo. Gente! Muito sol aqui para vocês, ó. Três de pentáculos. É o trabalho em equipe. É você aceitar ajuda, tá? E principalmente, aqui é a ascensão profissional. É quando você recebe propostas, sabe? Quando você ou muda de emprego ou muda de cargo mesmo. Gente! Touro, touro! Olha, novembro vocês vão arrebentar. Ai! Olha só! Vocês vão deixar algo para trás, tá? Muitos aí. Vão deixar algum trabalho. Vão deixar a empresa. Vão deixar o cargo. Enfim. Olha só a carta que vem atrás. Eu vou até tirar aqui. Ai, gente! Olha! Muito, muito lindo! Ó! Vocês vão deixar a água para trás. E fazer uma grande mudança. Está vendo? Aqui ela está deixando ir. As crenças. Tudo que limita. A negatividade. As coisas que não dão certo. E aqui a carta do mundo representa que um ciclo já se completou. E agora você vai começar um novo ciclo. Uma mudança realmente na vida. Então você está deixando algo. E vai mudar a vida de vocês. Tá? Vão mudar de emprego. Alguns aí vão até mudar de cidade. Enfim. Até de país. Sei lá. É uma mudança geral aí. Gente! Olha só! É muito sucesso! Deu até calor agora. Touro! Sucesso para vocês. Muito sucesso! Reconhecimento! Ai! Incha lá! Muito dinheiro! Vocês só tem que tomar cuidado com isso. Com inveja. Com gente querendo boicotar. Sabotar. Fofoquinha. Enfim. Gente! O que vierem falar para vocês. Escuta com o ouvido e solta pelo outro. Ó! Essa carta caiu. É a carta da torre. Da espiritualidade. Chega de preocupação. Ó o sol aqui nascendo. E aqui a espiritualidade amparando vocês. É tudo da espiritualidade. Vocês não têm que ter receio nenhum. Segue! Tá? Surgiu a chance, a oportunidade? Vai! Segue o seu caminho. Olha isso! Muita segurança! Tudo muito concreto, muito sólido. Estabilidade! Gente! Touro! Fantástico! Algo que vocês fazem muito bem. Que vocês dominam. Fala aqui para você ter fé. Muita fé. Acreditar no seu taco, tá? Acreditar que você consegue. Que você pode. Gente! 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 Estou até empolgada aqui. Touro! Uma carta para touro. Novembro de 2021. Profissional e financeiro. Profissional e financeiro. Catouro. E olha aqui, ó. Entrada de dinheiro. Propostas. O início de algo financeiramente muito, muito próspero. Muito rentável. Muito concreto. Muito sólido. Porque ouros é muita estabilidade. É tudo muito concreto. Muito certo. Gente, ó. Muitos aqui. Muita evidência, tá? Muita evidência mesmo. Por isso ali tanta inveja, né? A gente querendo atrasar a vida de vocês. Aspirar o medo. Touro, touro. Invoque os arcanjos Miguel e Rafael para retirarem de si do ambiente que rodeia dessa situação e de todos os envolvidos qualquer energia de medo. Não tenham medo. Façam oração aí para o arcanjo Miguel, para o arcanjo Rafael. E não tenham medo. Eles estão com vocês, tá? Estejam preparados para a mudança. Recebam. Vocês merecem. Sigam o caminho de vocês. Não tenham medo do que está por vir. Vocês merecem brilho, reconhecimento, dinheiro. Sigam o caminho de vocês. Touro, uma carta para touro. Nossa, virou aqui. Virou. Melanie Meiga. Imagina que você está coberto de flores e tem um ótimo dia. Ai, que lindo. Hoje, ó. Fiquem radiantes. Você está tão estressado que nem consegue identificar as questões que estão lhe causando estresse. Madame Dora, sabe que você precisa escolher essa carta e ouvir claramente que sua vida está fora de controle. Uma solução em longo prazo, três de paus, está além da sua capacidade neste estado mental. Faça alguma coisa imediata, de curta duração. Procure spa mais próximo, retiro, clube, pratique yoga. Olhe à sua volta e escolha uma pessoa. Você está rodeado de flores hoje. Se preparem, porque vem aí muita, muita felicidade, muito sucesso, muita prosperidade, uma mudança. Gente, não sei nem o que eu vou colocar no título. Vou colocar só sucesso. Ai, touro. Muito, muito sucesso para vocês. Muita prosperidade. Que o mês de novembro seja, assim, um mês radiante para vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão.